Olha só, agricultores familiares querem juros menores do programa Mais Alimentos. O pedido é que as taxas não trapassem a marca de 2% ao ano na safra 23-24. Vamos entender então agora quais as ações que estão sendo feitas para que essa redução possa de fato acontecer. O que vai nos explicar é a secretária de Política Agrícola da CONTAG, a Vânia Marques Pinto. Olá Vânia, seja bem-vinda, uma satisfação falar com você mais uma vez. Olá, boa tarde, tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Conta para a gente então aí quais são essas ações aí para que essa redução de fato possa acontecer. Então, nós entregamos uma pauta do Grito da Terra Brasil ao governo federal e nós estamos em permanente diálogo com os ministérios. A nossa perspectiva é que o governo atenda essa pauta, a compreensão que nós temos, os cálculos que nós fizemos é que é possível de atender, visto que nós estamos com um problema muito grave de falta de alimentos, ou melhor, de alimentos caros no nosso país, a inflação diminuiu um pouco dos alimentos, mas nós ainda temos muitas pessoas que estão em condição de insegurança alimentar e nutricional e a agricultura familiar tem a condição de contribuir para poder diminuir com essa fome que assola o Brasil produzindo alimentos saudáveis. A gente está pautando que os juros para a produção de alimentos, ele seja menor, que seja de até 2%, para poder garantir que a agricultura familiar consiga produzir. Isso também é a perspectiva que nós temos de estimular que o agricultor, a agricultura familiar, plante mais alimentos do que grãos ou qualquer outro tipo de produto. Então, quando a gente tem uma redução da taxa de juros, quando se tem um rebate nessas linhas, a tendência é que a agricultura familiar tende a plantar mais alimentos em detrimento de outros tipos de produção. Vani, dentro desses estudos, os cálculos que vocês da CONTAG fizeram, esses juros acima de 2% podem impactar a agricultura familiar? De que forma? Chega a ficar inacessível para os produtores? O que vocês têm aí de dados? Sim. O que a gente está trabalhando é nessa perspectiva realmente de estimular a produção de alimentos, visando que o Brasil saia do mapa da fome. Nós tivemos agora a retomada do PAA, valores atualizados para o PNAE. Então, a gente também está demandando que se aumente o valor para o PAA. Nós estamos demandando que seja 2 bi. E para poder atender essa demanda de alimentos, é necessário que se produza alimentos. Se produza feijão, arroz, verduras, legumes, os mais variados tipos de alimentos possíveis, nessa diversidade toda que a agricultura familiar planta, de acordo com as suas grandes regiões do Brasil. Então, respeitando essas culturas, respeitando essa diversidade toda que a gente está pretendendo, que se estimule a produção de alimentos. Então, baixar os juros para 2% para a produção de alimentos é um grande estímulo. Não significa que o agricultor não vá acessar o crédito se o juros estiver mais alto. Mas isso sim vai impactar, porque vai diminuir a quantidade de agricultores que vão acessar o crédito. Nós também temos a perspectiva de que esse plano safra, quando lançado, o dinheiro seja suficiente para poder acabar a safra e não como nos anos anteriores, quando com 2, 3 meses a gente já tinha um problema de falta de recursos para fazer a subvenção dos juros. Então, a gente espera que haja recursos e que, pelo menos, a gente sabe que com a taxa Selic alta é impossível de se baixar tanto os juros, mas a gente está pedindo que baixe para a produção, principalmente a produção de alimentos. Então, a gente está querendo que se mantenha os juros, que se reduza os juros, compreendendo a dinâmica econômica que o país está vivendo, mas para a produção de alimentos, se a gente não conseguir baixar esses juros, a gente vai ter um déficit ainda grande da produção de alimentos no nosso país. O Vânia, quando se fala desse déficit de produção de alimentos, o produtor, o agricultor familiar está deixando de produzir, porque a gente sabe que a demanda por alimentos é muito grande. Muitas vezes a gente fala dessa questão do Brasil ter entrado no mapa da fome porque as pessoas não têm acesso a esses alimentos, porque é difícil, por falta de trabalho e tudo mais, não conseguem comprar. Então, daí teria que ter uma política pública de governo para distribuir esses alimentos. O governo compra e faz essa distribuição, porque o agricultor também não é obrigado a colocar comida na mesa de ninguém de graça, ele também tem seus custos. Como é que fica toda essa contrapartida aí? O que é feito para buscar esse recurso? Como que o governo age? Como que vocês negociam isso? E isso acontece de fato? O agricultor familiar pensa muitas vezes em desistir da profissão porque é de fato muito caro para ele produzir também? Sim. O agricultor, a agricultura familiar, ela continuou produzindo, mesmo com todos esses problemas econômicos que nós tivemos no Brasil, mesmo durante a pandemia, nós continuamos produzindo alimentos, mas o custo da produção está sendo muito alto. Então, quando comparado ao agricultor, a agricultura familiar a produzir outros tipos de produtos que não alimentam, compensa mais. Então, essa mudança na produtividade, do estímulo de crédito para produzir grãos, por exemplo, faz com que o agricultor deixe de produzir alimentos e produza também grãos. Não significa dizer que ele não vai produzir também alimentos. Ele vai produzir também alimentos, mas em uma proporção menor. E quando se diminui os juros, a tendência é que ele invista mais em estar produzindo alimentos. É toda uma matemática que é necessária ser feita. A gente sabe que o custo da produção tem sido cada dia mais alto. E essas políticas articuladas vão contribuir. E vão contribuir de que medida? Quando a gente tem o PAA, a volta da criação dos estoques de regulação, isso também vai impactar a doação simultânea através do PAA. Então, tudo isso articulado consegue dar a resposta que nós esperamos que se tenha com o fortalecimento dessas políticas públicas. Então, o PAA é uma política fundamental. É necessário que se tenha, além do crédito, a assistência técnica e extensão rural, o seguro. A gente está vendo agora, nesses últimos anos, o quanto que as mudanças climáticas têm impactado, tendo enchentes no Nordeste, seca na região sul do nosso país. O Rio Grande do Sul enfrenta consecutivamente três anos de seca. Então, é necessário ter uma articulação de todas essas políticas públicas para que o agricultor da agricultura familiar consiga produzir e que o seu alimento, que a sua produção chegue nos mercados com preços acessíveis. Porque também precisa de ter esse jogo de cintura por parte do governo. A gente viu o quanto que os alimentos ficaram altos, principalmente por conta dessa falta de articulação política que se tinha pelo fechamento dos estoques, a compra do governo que não aconteceu nesses últimos anos dos alimentos da agricultura familiar. De fato, precisa de ter um balanço muito importante, até mesmo para incentivar os agricultores familiares a continuar produzindo. Aí, dentro dessa pegada, Vânia, eu queria que você falasse para a gente como fica a questão de garantia. Para que esse recurso, principalmente do Mais Alimentos, ele não se extravi, lá no meio, assim, outro tipo, outra categoria, possa ter acesso a ela, até mesmo para que a agricultura familiar seja, de fato, atendida por esse programa. Existe essa preocupação também de vocês acontar, que vocês mostram isso também para os ministérios? A nossa principal preocupação é garantir recurso para essas linhas, garantir que esses recursos cheguem até o agricultor ou agricultora familiar. Nós temos hoje um problema muito grande relacionado ao CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. É algo que precisa ser resolvido também por parte do governo. Eles já estão trabalhando, já houve algumas melhoras na plataforma, mas ainda é ineficiente. Então, é algo que a gente precisa resolver para poder garantir que os agricultores e agricultoras consigam acessar todas as políticas públicas, porque é um documento fundamental para que a gente consiga acessar o crédito, por exemplo. Então, nós estamos ainda com uma certa deficiência na plataforma, ela já melhorou significativamente depois que o governo assumiu, que depois que ressurgiu o MDA, a gente teve uma melhora muito significativa na plataforma, mas ela precisa ser melhorada ainda. Então, é algo que precisa ser resolvido para que a gente consiga fazer com que os agricultores e agricultoras acessem o crédito. Um outro problema que a gente também tem enfrentado é com os bancos, porque os bancos, eles negam o financiamento, ou melhor, não é que eles neguem o financiamento, eles não facilitam o financiamento de linhas como o microcrédito, por exemplo, porque para o banco é muito mais interessante ele financiar grandes projetos do que projetos pequenos. Então, é todo um processo que a gente precisa reavaliar, reavaliar, reorganizar, para que o agricultor familiar possa ter facilidade para poder acessar o crédito, por exemplo. Então, hoje, a agricultura familiar, ela enfrenta vários problemas, enfrenta várias dificuldades, e o acesso ao crédito é uma delas. É apenas uma delas. Nós temos ainda uma deficiência muito grande na área da assistência técnica e sessão rural, e é impossível que a gente consiga produzir com quantidade, com qualidade, alimentos sustentáveis, se a gente não consegue ter uma assistência técnica e sessão rural qualificada, direcionada para a agricultura familiar. Então, a gente vai conseguir produzir, mas a gente conseguiria produzir muito melhor se a gente tivesse a garantia de que a gente vai ter uma assistência técnica, vai conseguir acessar o crédito, vai conseguir ter um seguro e ter o fortalecimento dos mercados institucionais, poder escoar a produção, ter também o fortalecimento das feiras, por exemplo, para que o agricultor consiga também fazer a sua comercialização nas cadeias curtas e médias. Sem dúvida. Vânia, para a gente finalizar, como é que estão as negociações, então, de vocês da CONTAG e também das outras entidades que apresentam a agricultura familiar, direto aí com o Ministério do Desenvolvimento Agrário? Você já tem essa articulação um pouco mais ampla? E, de fato, nós podemos ter aí esse pedido de vocês atendido nos próximos dias, nos próximos meses, quem sabe? Sim, a gente tinha a expectativa de que o plano safra saísse ainda nesse mês, tendo em vista que julho a gente já tem uma nova safra, então, a gente está na expectativa de que ele seja lançado a qualquer momento. A gente espera que o quanto antes seja lançado, tendo em vista que não dá para poder deixar para os últimos dias do mês de junho, porque julho já é uma nova safra, então, as pessoas já precisam estar ali acessando as políticas, acessando os valores que forem liberados para a agricultura familiar já no início de julho. Nós já fizemos várias reuniões, várias rodadas de reuniões com vários ministérios, a gente potencializou muito no MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, compreendendo que o plano safra para a agricultura familiar esse ano será específico e é esse ministério que está coordenando a construção do plano safra. Então, nós fizemos várias rodadas, inclusive com o MDA, mais de uma conversa nós já realizamos e nós estamos esperançosos de que a gente vai ter uma resposta positiva. Nós temos grandes desafios, como eu já mencionei antes, mas a Contag tem apostado muito na inclusão produtiva, na compreensão de que nós temos hoje 1,7 milhão de famílias que produzem apenas para o autoconsumo e comercializam apenas o excedente, uma venda eventual, não é uma venda constante. Então, nós estamos apostando na necessidade de que o governo, na compreensão de que o governo atenda a essa demanda nossa, que é fazer a inclusão produtiva, garantir do fomento, fortalecendo o microcrédito, que é a linha do Pronaf B. Nós estamos pedindo para poder dobrar os valores, pedindo também para poder aumentar o enquadramento para 46, mais de quase 47 mil reais o enquadramento para o Pronaf B, porque a gente precisa de incluir mais pessoas. Nós precisamos de garantir que as mulheres e a juventude, que são os principais públicos que têm dificuldade de acessar as políticas públicas, consigam acessar. Então, é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando e nós estamos esperançosas e esperançosos de que nós tenhamos uma resposta positiva. Tá certo. E qualquer novidade que aparecer por aí relacionada a esse assunto, você volta aqui e conta para a gente, tá bom, Valia? Mais uma vez, muito obrigado. É sempre a satisfação falar com você. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.